E agora? Vai levantar pra ir embora? Como é que é? Não é rosto. Para, moço. Pode olhar lá, moço. Para baixo, chora. Nem dorme. Nem para de novo. Se tá contra, vem na pista, corre. Fala, galera. Começando mais um vídeo no canal. Estamos em Guimarães. E hoje vai rolar um evento muito foda aqui. Eu quero mostrar tudo pra vocês. Então já vai deixando o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Chegamos na cidade. Olha o trato aí, galera. Os meninos estão aqui comigo. Tiramos a loninha, né? Tem que chegar no 12. E a nave tá aí, ó. Poluzão, que pode ser de um de vocês por apenas R$1,19. Tá online. No trato. O carro tá maravilhoso. Olha essa lata aí, rapaziada. Você tá doido. Zero é ele, tá? E ainda vamos chegar lá e dar mais um tratinho. Que merece. Aí. Você tá doido. Então bora descer. E chegar lá pra mostrar pra vocês como tá esse rolê. Chegamos no rolê, hein, rapaziada. Tá tipo os que tá de tranca. Saudade no conto dos amigos que expor. Daqui de baixo segue só lembrança. Se for no ano passado vai ser no ano depois. Então joga já no ventila com o vidro do bichão. Eu que já soube. Ali foi a cena, hein. Caminhãozinho na quina. E essa Verona. E vamos lá. Vamos mostrar como tá aqui pra vocês. Começando o rolê agora. Agora são 11 horas. Se liga, ó. Saverinha. Você tá doido. Titãzinho, ó. Esqueci que foi o nome dessas rodas. Rodinha aí da Vulcano. Sem placa é zero, né. Já tá ligado, ó. Aí, tem uns carrinhos aí. Nas original. Vamos lá. Vamos mostrar tudo pra vocês, hein. Toma. G3zinho lindo, velho. Esse eu acho que é lá de Patos, hein. Você tá doido. Olha. Olha o G5. Vectrãzão. E aí, beleza? Golfão. São os carrinhos bonitos, hein. Você tá doido. Polinho. E aí, bebê? Fala comigo. É, meu amigo. Fica aí, ou rosca? Não, não. Onde mais? É rosca. Rosca? E é de onde? É de Patrocínio. Patrocínio. Aí sim. Fala o nome aí pra galera. Otávio. Savela G4. Tamo junto, lindão. Bonito, hein. Você tá doido. Pode ir, mas é só mais um pouquinho, hein. Ó. Mostra de cá, ó. Olha a Savelinha ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Se liga aí, ó, rapaziada. G5, triozão goiano. Nas Strong aí, ó. Roupando a cena, hein. Você é louco. Não é acrílica ainda. E aí, mais tarde vai ligar pra nós ver? Ué, tá da hora, hein. Bom demais. É, nós. Como é que é seu nome? Fala pra galera aí. E a cidade? Patrocínio. Patrocínio. Representando, hein. Aí sim, ó. Parabéns pela nada. Valeu, valeu, mano. É um jeito. Você é louco. Dá mais um giro aí, ó. Voyaginho. Vamos ali que os meninos chegam roubando a cena, bebê. Rapaziada da serra. Ó o igão. Você é doido. Quem rouba a cena é ele, hein. Onde é que você tá, bebê? Chegando agora? É, eu cheguei agora. E aí, tá jóia? Bom demais, velho. Acosta aí, encosta aí. Você é louco. Que isso, hein. Aí bugou o sistema, hein. Olha isso interno, mano. Bonito, hein. Lançou isso aí agora? Lançou. Bom demais. Tá lá no guincho lá, com o burbuia? Estou lá. Ó, galera. Pra quem não conhece, que é o Matheus Certo Salitre. E quem precisar de um reboque bom aí, chama o cara. Deixa eu chamar. Manda o contato aí, ó. É, os 39109.7. Aí sim. E essa veirinha do cara tá aí, ó. Roubando a cena. Parabéns. Tá pra vender? Aí, quem tiver interesse, já chama ele pra comprar a Saveiro também, ó. E aí, ué? Como é que você tá? Só de boa? Aí sim. Olha os meninos aí. Bugou, hein. Que caminhão lindo, velho. Jetão do Vitão. Já parou, foi logo na graminha. Valorizar a altura, né? Vocês estão ligados. Mas ficou doido esse carro, mano. Meu Deus do céu. Olha. Para na grama pra valorizar a altura, né? Tô ligado. Olha a Saveirinha aí, ó. Mentira, doido. Ai, ó a Saveiro. 150inha. Toda depenada. Toda na maldade. Representando, hein? Chora aí, rapaziada. Você é doido. Que cena. De volta, ele lançou o golzão aqui na graminha. Ficou na quina, hein. Esse carro aqui, eu já gravei em alguns eventos. Quero gravar um vídeo exclusivo. Vamos ver se hoje sai. Porque, mano, tem muita coisa top aqui que a gente precisa mostrar pra vocês. O carro foi feito tudo. Caixa de roda. Lançou o tetão solar, mano. E o cara é da rodagem, filho. Exposição. Lindo demais, tá? Olha aí. Farolzinho, né? Aqui em casa, no G6. Rodinha de Volvo. Olha o ralizinho. O que é isso? Olha o Cruze, velho. Tem muito carro bonito aqui, galera. Golzinho Surf. Lançou o adesivão aí, ó. Ficou diferente. E aí? Comenta no vídeo. Faria mesmo? Lançar o golzão Surf, adesivinho da Saveiro aí, ó. Ficou da hora, hein. Diferente. G6 aí. Galera, tá chegando. Saveiro. Nas 20, hein. E pode ser sua. Tá pro jogo, ó. Da hora, hein. Quem tiver interesse, já chama na catira. E vai tomando, galera, ó. G5 do derrete tá aí. Suspensão A. Marocona tá ali. Meu ajudante tá aí dando grau. Não pode faltar, né. Deixando o carrão na quina. E comenta aí, galera. Qual rola vocês vão querer levar pra casa na hora que eu te ligar aí falando que você ganhou o polinho, hein. Viena. Famosa XC. ou as evidências. Você tá doido e o sino vai tocando, hein. Tá na hora de você ir lá comprar seu bilhete, ó. Clica no link abaixo. Ouvi falar que esse aqui é só pra entrar na garagem, hein. Fala comigo, bebê. É verdade? Só pra entrar nos lugares altos e ir pra roça. Como é que anda? Mostra aí. Pera aí, pera aí. Meu Deus do céu. Deixa eu ir aqui dentro pra mim ver esse trem de verdade. Vamos ver como é que é do lado de dentro. Oi. Você tá doido, filho. É bom que onde chega já vê, né. O caminho que ele fez. Deixa eu descer, deixa eu descer. E aí, o que você achou? O bichão é doido, né. Olha lá, rapaziada. Vai, deixa eu ver. Sem dó da vítima, galera. Você é louco. Ó, para a lama, doido. Esse cara é louco mesmo, viu. Primeiramente, fala seu nome e a cidade. Meu nome é Taylor Henrique. Sou de Paz de Minas. Manda o Instagram aí. O Instagram é Taylor Henrique. Segue lá que o bicho é maluco. E o que você fez de trampo, mano? Para o carro andar assim, baixo. E querendo ou não, até liso, né. Porque o carro ainda roda com a caixa de ar encostada no chão. Ele é feito para rodar a zero, zero. Fez caixa de roda, longarina, motor ao extremo, eixo ao extremo. Mas eu ainda quero ver se eu mexo na traseira. Caixa de roda? Caixa de roda. Caralho, velho. Eixo, motor, longarina. Fez tudo. Tudo ao extremo. Fez tudo. Aí sim. E ainda quer mais baixo, velho. Como é que faz? É louco. Olha a saveirinha. É tão humano, rapaziada. Essa saveirinha aí do Diego, representando por onde passa. Ficou lindo esse carro. Fez um pratinho na lata aí esse final de semana. E o quadradinho do Gabriel, né. Lindo, velho. Naquina. Olha aí. Olha o Santanão do Titão, hein. Olha o golzão. Adesivinha ali, mano. Satisfação demais, rapaziada. E lembre-se de deixar nos comentários qual carro vocês mais curtiu, hein. Saveirinha. Olha só. Bolinha. Das 18 da surf? Acho que é, né. E aí, bebê? Bom demais? Olha quem tá na área. Cadê o carrão? Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco. Bonito, hein. G4zinha aqui nas Spaces. Olha os meninos. Só nas vendas aí? Aí sim, ó. Olha aí, rapaziada. Little Trees. Produto pra limpeza automotiva. Manda aí pra galera. Estamos aqui à disposição. E é de Guimarães ou patrocínio? Patrocínio. Estamos na região geral aí, precisando. Boa demais. É isso aí. Fala o nome e o Instagram. Otávio. Instagram. Tem o Instagram do carro lá. Ah, da hora. E a nave tá no trato, né. Tem que representar, né, não? Isso aí. Só anda brilhando. Isso aí. Parabéns, hein. Você é doido, ó. Olha o golfão. Que isso, hein. A lata tá cromada, bebê. E preto é difícil de cuidar, né? É difícil. Tem que ter as manhas. Tem que ter as manhas e não entra, não. Mas na hora tá limpo, dá gosto. Nossa, você tá doido. Aí, na Zed Rex, mano. Da hora. Essa veirinha aí, G5. E vamos descer ali, rapaziada. Que tem muita nave bonita. Dezessete ou dezoito, galera? Comenta aí, me ajuda, hein. Quando eu não soubesse, eles vão falando. Ó. Voyageira. Que isso, ó. Diferenciada, hein. Olha os meninos aí. Fala, Levi. Galera da Serra tá aí. Essa cor aqui, né, mano? É suspeita, ó. É suspeita. Linda demais. E aí, beleza? Jóia. Chamei esse menino aqui pra descer lá pro... Era BGT? Foi pro BGT. BGT, quando eu passei lá na Serra. Vota um vídeo aí que tá lá. Tá lá, representando. Tamo junto, filho. E esse aqui? Esse é do moleque ali, ó. Caramba, velho. Diferenciado, hein. E aí, bebê? Bom demais? Bom demais. Fala o nome aí, a cidade. Bom demais. Serra do Salitre. E quis diferenciar. Lançou logo um cronozão baixo. Se não joga no chão, mesmo. Aí sim. Vai vir aro 20? Lançar às 20, ó. O que é o projeto? Suspensão? Suspensão a arma. Mas aqui tá... Aqui tá na fixa. Aqui tá na fixa. Ó, e baixou bem, hein. Aí, quem nunca viu um cronoz baixo? Serra do Salitre tem, ó. Falou que ia tocar no 12. Agora eu quero ver, hein. Agora tocar, hein. Vamos lá, vamos ver, ó. Essa vereda é bose. O acrílico. Vamos ver se toca bom, hein. Tá, ladrão. Ó. Ó. A cara do problema. Cê tá doido. E essa aqui? Nossa. E aí? Como é que cê tá? Linda é ela, hein. Ó. Já segue lá o Instagram. Cross do Peter. Gelou o coração agora, bebê? Uau. Adriano tá na área. Golzão aí representando. Ó, e vai vir inspeção de rosca agora, né não, bebê? Suspeção de rosca. Aí. Só ele tem esse adesivo aqui, ó. Quando eu tinha na... Acho que na BM você lançou aqui, né? Não sei. Ela foi embora. Fiquei sem. O cara ainda tem, ó. A gente fez uma edição exclusiva. E ele tem no carrinho. Saverinha do Pega Nada. Aí, ó. Os meninos lá da Serra é cheio de resenha, né? Cross do Matheus. Nas 18. Tá bonito, hein? Cê tá doido. E ficou o kit problema aqui, ó. Saveiro, Golfão. E caminhãozinho. 710zinha com a Saveira em cima. Desacato. Ó os meninos aí, ó. Parabéns, mano. Primeiramente. Parabéns a todos, né? Que organizou o evento. Deus abençoe que seja o primeiro de muitos aí. Porque o espaço aqui é nota 10. E ano que vem vamos ver se a gente lota essa praça. Bora? Ano que vem não vai marcar de novo. Vai chamar a Sextura. Demorou. Vamos lá. Já tem aí previsão de quando vai ser o próximo. Se nós vai ver certinho. Se nós fazemos outro esse ano. Caso não faz esse ano, nós vai fazer... Manter a data pro ano que vem. Isso aí. Meus parabéns. É evento organizado. Todo mundo tranquilo. A praça é excelente. Cheio de árvore, grama. É isso aí. Meus parabéns. Vamos mostrar mais nave aí que a galera quer ver. Tamo junto, hein? Ó. Ó, cor assim aí. Menos lá de patrocínio. Ó a cor, rapaziada. Aqui é ploter, se eu não me engano, né? É isso mesmo. E aí? Beleza? Oi. G4zinha. Ó, mais um G6. Naquina. Vectrazão. Nas 20. Aí o G5. Montaninha, ó. Diferenciado, hein? Carrinho que a gente quase não vê montado. E essa aqui tá no desacato também, ó. Qual a altura, bebê? Vai tomando. Pra mim o destaque do rolê é esse. Olha o Civic, velho. Você tá doido. Chega aí, bebê. Apresenta essa nave pra nós aqui, ó. Olha, como é que você tá? Bom demais? Fala aí pra mim. Primeiramente, seu nome. Qual cidade? Patrocínio. Patrocínio. E o que você fez aqui, ó? De trampo. Essa cor também. Explica pra nós. Isso aí eu tava com um projetinho. Ele era marrom, né? Aí eu fui lá no Rendo da RCA lá. Ele resolveu. Falou assim, Fabrício, vamos mudar o projeto. Colocou ele de verde. E é na sua cidade mesmo? É, na minha cidade mesmo. É, na RCA. Ah, esse adesivinho aqui, ó. É. Olha aí, galera. O cara é o centro automotivo e faz plotagem. Aí pintei o interior dele de... Caramelo. Vamos mostrar aqui, ó. Licença aqui, hein? Pode abrir? Dá vontade. Olha aí, turma. Que isso, velho. Até o tapetinho aqui, ó. Ficou da hora, hein? E aí, gatinha. Gostou? Pintou o interiorzinho de bege. Lançou o verdão. É, com as Vortex, né? A30, né? As Vortex. Que casa, né? Aro 20, aro 20. Chapei todo. Vortex, aro 20. Suspensão A ou fixa? A. Tem que ser, né, velho? Tem que ser. Que aí baixa, encosta no chão e acaba que não fica pegando demais o carro no chão aí, estragando. Porque plotter, querendo ou não, é top demais. Mas se ficar pegando no chão, ele começa a rasgar. Show de bola. Nave, nave, nave. E comenta aí, pra mim, o carro que chamou atenção no rolê. Tem quanto tempo você lançou o plotter? Vai fazer dois anos. Dois anos? Dois anos. Caraca, velho. Só que esse carro é uma samambaia, né? Só fica na garagem. Só fica na garagem. Mas assim, pra galera que tem intenção, então, de pôr um plotter no carro, quanto tempo aí que o pessoal garante que não vai perder a cor, não vai perder a tonalidade? Você vê, esse aqui já tá com dois anos, né? Tá normal. Tá 100%. É, achei que você colocou até recente, porque tá perfeito. O cara tem a mãe, então. O cara é bom. Deixar no sol tem que evitar. Tem, só sombra. Só sombra. E venda a garagem na capa. Ah, aí sim. Parabéns, mano. Valeu. Boa cena. E o Chevetinho aqui? Cadê o proprietário da nave? Chega aí, chega aí. Olha só. Aqui já é pintura, né? Pintura. E aí? Fala pra galera seu nome. Michel. Bom demais. E é de? De patrocínio. Patrocínio também. Passou um somzão aí. Conta pra nós aí. O que que tem de projeto? Esse carro foi feito do zero. Eu comprei ele. Motor dele tava ruim. E aí eu fiz o motor todo. Do pé à cabeça. Motor original. Quatro marchas. Top demais. 82 o carro. As rodinhas 18 e os dois de porta são mesmo. E pintou azulzão? Azulzão. Suspensão fixa? Fixa. Fixa. Show de bola. E essa altura? Você é louco? Fixa. Rosca. É ar, né? Ar dominou. Não tem jeito. Hoje em dia é ar. Se você quer conservar o carro é ar. Não tem jeito, né, mano? Aí é hora pintar. Na verdade, Lê. Eu queria ter vendedor. Pra garra do jeito que tá por 20 mil. Tá de verdade. Ah, aí ó. Então quem tiver interesse já chama aí. Fala o nome e a cidade pra galera te conhecer aí. Juan. Corsinha do Juan, Instagram. Segue lá. Patrocínio. Se eu não vender a décima que vem eu vou pintar. Agora se não aí é um projeto novo. Então, ó, eu vou torcer pra você não vender pra mim gravar ele pintado. Mas, Deus abençoe também que você venda, né? Comprou o Taná. Que aí já comprou o Taná pra nós gravar aí. Suspensão A, roda 18 ou 17? 17. E o que que tem de trampo? Caixa de roda. Ó, as caixinhas feitas. Caixa de roda traseira. Dianteira. Ó, banco de? Ágil. Onix. E os trem pra trás. Ah, tanque na mala. Tá tudo pronto aqui. Só pegar e andar. Você vai fazer tudo. Vai pôr o som aqui na porta. Ah, sim. Doizinho ali, ó. Tá assusto no carro? Não, é assim mesmo. Show de bola, Juan. Parabéns aí. Valeu, meu querido. Deus abençoe que for melhor aí. Se for pra pintar ou vender. Vai dar tudo certo. Tem que parabenizar o Gil por esse lindo projeto. E o Gabriel por ter comprado o carro, né? E manter ele aí nas mesmas condições. E colando sempre nos rolês, velho. E aqui eu vou te falar, hein? Diretamente de João Pinheiro, galera. Os caras devem ter rodado em média uns 300km pra estar aqui. Ó, Malibuzona. Vai tomando, bebê. Cê tá doido, ó. Corsinha. As vezes foram papatos ontem. Dormiram lá e chegaram aí no rolê. Ó, Neira. Esse aqui tem um canal no YouTube. Depois entra lá pra vocês conferirem, ó. Rebaixado JP. Instagram e YouTube. Confere aí. Azulzão, né? Eu sou suspeito, bebê. Lindo demais. É louco, bebê. O negócio é muito. E pra fechar o rolê, pra fechar o vídeo. Ó quem gostou. Busão, fi. Na. Olha lá os moleques. Vai levar os meninos pra escola. Vai levar os meninos pra escola agora. Aí. Vai estudar agora? Vai estudar? Sim. Bora, bora, bora. Pode usar. Vamos embora. Ó, sonzeira. Cadê o dom do busão? Ali não. Fala aí. Esse vale é branco. Ô. Já recebeu o frete aí? Pra levar os meninos pra escola? Não precisando, hein? Só pra colocar o... Aí bugou o rolê, ué. Como é que é essa nave aí? Aí que você vê a nave aí. E trabalha ou é só pra exposição mesmo? Esse aí agora nós só dá pra rolê. Só pro rolê. Aí nós trabalhávamos com o busão. O busão aí enfrentava a roca aí todo dia, né? Ó. Aí graças a Deus aí nós conseguimos comprar outro. E deixou esse aí só pro rolê. E agora é só pra evento mesmo. Que da hora, mano. Vai fazer um projetinho nesse carro aí. Mas vai fazer um projeto já. É um projeto. O que mais falta? Vai ficar exclusivo do Brasil. Ninguém vai ter. O que você tá pensando em fazer? Só tem limitações. Aí sim, ó. Pode falar mais ou menos? Dá um spoiler? É, não. Esse carro aí não vai baixar a frente dele. Levantar a traseira mais. Mais? Não. Chega aí. Vamos mostrar esse negócio aqui. Levantar a traseira. Fundo alto. Dianteira baixa. É o estilo... Estilo chauffeur, né, pai? Aí sim, ó. Pode faltar o carro. E suspensão dele? Suspensão aí. A nossa suspensão é de meia, né? Já pôs a A. Já tem a A, já. Ó. Ó os meninos. As molecas ficam dores. As molecas gostam demais, velho. Tem jeito. Só vê... O pessoal fala, não, eu quero ir no... Pra escola. Quer dar um rolê. Agora, vai levantar pra ir embora? Como é que é? Para, moço. Pode olhar lá, moço. Para baixo, chora. Não interessa o volante, não. Você tá doido, filho. Não interessa o volante, não. Olha aí, ó. Vai tomar, né? A roça que tá topada ainda, hein? Tá. Você é fixo, então, hein? É, só que é caixão de semana. Não vou mentir. Ah, isso aí. Falou tudo. Dá pra tirar aí pra galera sentir o drama? Cara, não pega nada, velho. Olha os menininhos. Dá pra sair de boa? Cara, não pega o meia, o único que você tá pegando. É que baixou e veio. Então tá pegando muito o Parabá. Entendi. Ah, só. Vai lá, vamos ver. Você tá doido. Agora com o alimento aqui, então? Nem sei se vai andar pra lá, na verdade. Mas não deu muito. Rosca, rapaziada. Tinha que era ar, velho. Isso é louco. O que que vocês fazem? Olha o menor. O menor do picolé. Vendeu tudo? Vendi. Graças a Deus. Deus me ajudou. Aí sim, ó. Bati então. Nós compramos o picolézinho também. O menor é sossegado. E é escrito no canal ainda. Ó. Aí, rapaziada. Toma. Você é louco. Anda liso ainda, hein, bebê? Que isso, mano. Achei que era suspensão a ar. Sem maldade. Meus parabéns. Fala pra rapaziada aí. Nome, cidade? Júlio. Maranhão. Tamo junto, filho. Olha só. E é isso aí, turma. Vamos finalizando o vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Quem assistiu o vídeo até aqui, valeu demais. Manda um salve. Pede a galera pra se inscrever aí. Inscreve aí no canal, galera. Tamo junto, ó. Dá o grau pra fechar o vídeo. Dá o grau. Ó o derrete. E aí, derrete. Tamo junto, hein. Salve. Fechou fechando, hein, turma. É nóis. Se inscreve, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Valeu. E aí